Pensem nas crianças mudas, telepáticas Pensem nas meninas cegas e inexatas Pensem nas mulheres portas alteradas Pensem nas feridas como voas calidas Mas ou não se esqueçam da rosa, da rosa A rosa de Hiroshima, a rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida e invalida A rosa com cirrose, a antirosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada